Bom dia! Hoje é sexta-feira, 23 de junho, e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Natalina Nini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Hoje vamos debater temas importantes relacionados ao Porto de Santos e ao setor portuário. Para a agenda do Porto de hoje, eu recebo o Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto Negócios. Maxwell, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Fazia tempo, né? Obrigado, Natalia. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia a todos os telespectadores. E mais uma vez, uma sexta-feira, para que a gente possa tratar não só do Porto de Santos, mas em relação a todo o segmento portuário. Sem dúvida nenhuma. E também, Fabrício Pierdomenico, consultor portuário. Fabrício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Max. Bom dia aos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui novamente falando sobre o nosso Porto, o Porto de Santos. Com uma movimentação de 158 milhões de toneladas no ano passado, os portos de Santos e de São Sebastião, no litoral norte do estado, escoaram 15,8% das cargas que passaram pelo sistema portuário nacional. Em valor, esses produtos somaram 95 bilhões e 900 milhões de dólares, o equivalente a 29,7% da balança comercial do país. Os dados são do Anuário dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo 2017, lançado esta semana em Santos, pelo Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Sopespe. A iniciativa integra o plano da entidade de se consolidar como um centro de inteligência do setor. De acordo com o Anuário, a movimentação de cargas em Santos apresentou um crescimento de 8 milhões de toneladas entre 2010 e 2016. Já o número de atracações apresentou uma queda de 1.311 manobras, o que mostra que, nos últimos anos, cada navio atracado no Complexo Santista movimentou cerca de 5 mil toneladas em média. No Porto de Santos, o Sopespe reúne 42 empresas, cerca de 70% das que atuam no segmento. Juntas, elas foram responsáveis em 2016 pela movimentação de 110 milhões e meio de toneladas, garantindo uma receita de 92 bilhões e 100 milhões de dólares. Maxwell, na sua avaliação, qual a importância desses números revelados pelo Anuário? Primeiro, a gente percebe que é um mercado bastante importante e significativo. Os números são representativos e a gente percebe a importância disso tudo. A gente precisa separar algumas pontuações que foram colocadas. Evidentemente, além da importância, nós precisamos começar a fazer um exercício, um questionamento de quanto custa absolutamente tudo isso. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande na questão de infraestrutura. É evidente que tudo isso está muito relacionado à questão dos commodities, à exportação de produtos que nós temos no nosso país e também fazer um reflexo de como é que está esta balança no equilíbrio, ou seja, relação de exportação com importação. Nós temos aí um aumento acentuado da exportação e tivemos uma queda bastante representativa na questão de importação nos últimos 12 meses. E isso é importante nós refletirmos também. Eu quero crer que a baixa do volume de atracação, principalmente no Porto de Santos, vem demonstrar também, e aí é importante estudar um pouco mais isso, o volume ou o aumento das embarcações. E aí isso também vem relacionado diretamente com a questão da dragagem. É importante divulgar números tão bonitos e representativos quanto esse? Sim, mas eu acho que a gente precisa se aprofundar um pouco mais para poder entender o reflexo de todos esses números que nós temos no Porto de Santos, Nathalie. Fabrício, na sua opinião, quais seriam esses reflexos que o Max cita? Então, Nathalie, primeiro eu gostaria de parabenizar o Sopesp. De fato, criar um centro de inteligência para analisar esses números, que é exatamente o que o Max está pedindo, profundidade na análise dos números. Essa iniciativa que o Sopesp está tomando, ela é inédita e ela vem num bom momento, em que a gente precisa, de fato, ter uma análise mais apurada, mais detalhada, sobre o que os números significam. Então, talvez, a partir de publicações como essas daqui para frente, a gente possa ter, viu, Max? E, respondendo a sua pergunta, ter números, mais do que números, a análise dos números. Eu vou dar um exemplo. Caminhos, de repente? Eu vou dar um exemplo. Ao ler o anuário, a gente percebe que Santos diminuiu o número de atracações. Ótimo, isso significa que Santos tem duas informações que a gente pode entender duas coisas desse número. O primeiro, que o Max já falou, os navios estão aumentando. Isso é uma tendência mundial. Os navios estão aumentando, estão melhorando as suas performances. O Emissário Norte já está navegando com um navio de contêiner de 19, 21 mil teus. Isso é um absurdo, se você pensar, há 15 anos atrás, esse número era de 9 mil, no máximo 13 mil metros, 13 mil teus. Então, uma coisa assim, os navios estão crescendo e o Porto de Santos está trazendo essa tendência para o Brasil. Número dois, Santos, de fato, começa a se tornar o Hubport. Ou seja, concentrando os navios grandes e para depois distribuir essas mercadorias, principalmente no contêiner. Porque se você pegar esse anuário, vai ver que este fenômeno de queda nas atracações não aconteceu em Paranaguá, não aconteceu em Itaguaí, mas aconteceu em Santos. Então, é uma outra tendência que a gente tem que explorar. Santos se tornar, de fato, o Hubport do Brasil. Aí, vem as consequências. Para virar, de fato, o Hubport do Brasil, dragagem. Dragagem. É fundamental. É isso que eu ia perguntar. Acesso. É fundamental. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, esses investimentos contínuos, públicos e privados, aí é custo Brasil na veia. É o custo que o Max está falando. A que preço? Então, tem que ser com o preço o menor possível. E isso só se dará com o investimento. Investimento em quê? Em dragagem, em acessos rodoviários e ferroviários. Então, é esse o grande desafio desse nosso porto. Se o Fabrício me permitia, Nathalie, também, eu acrescentaria aí até nesse desafio do Hubport da América do Sul. Vou estender até um pouco mais, porque a gente sabe da deficiência que a gente tem em outros portos de outros países, por exemplo, como a Argentina e Uruguai. Eles têm uma dificuldade muito grande de calado e precisam aí de um hub para poder fazer o transbordo de toda essa carga, Fabrício. Eu acrescentaria a questão da cabotagem. Nós precisamos rever também a parte de legislação em relação à cabotagem, porque hoje, de uma forma ou de outra, fica muito desproporcional. Ou seja, o que você tem de encargos em relação a essa modalidade, a essa operação, muitas vezes dificulta para que a gente possa também se transformar esse grande hub que nós necessitamos para a nossa região. Sem a gente ter uma solução prática para a cabotagem e tendo um problema real na dragagem, a gente pode imaginar, Max e Fabrício, que num curto espaço de tempo a gente tenha a solução de fato para a dragagem aqui no Porto de Santos? Vocês acreditam que a dragagem vá ser privatizada? Eu acho que, por exemplo, essa notícia que está sendo veiculada é uma notícia comercial. Eu acho que ela é bastante importante. Ela mostra toda a eficiência que o Porto de Santos tem. E a gente está, cada vez mais, também se utilizando de notícias como essa e a gente percebe que essas notícias são regulares, em virtude de recordes de movimentações e assim sucessivamente, para atrair esses players internacionais e nacionais também, para que a gente possa fortalecer o Porto de Santos. É de suma importância. Eu acho que o papel da Sopesp hoje, como o Fabrício mencionou, é um papel fundamental. E trazendo dados como este, vai contribuir comercialmente. O que a gente precisa é se utilizar desses dados, nos aprofundarmos mais, para que a gente consiga também debater a questão operacional. Quais são as dificuldades operacionais que nós temos nesse sentido. Evidentemente, Nathalie, respondendo a tua pergunta, qual é a solução? A solução já é conhecida. Nós pontuamos algumas delas aqui e, consequentemente, também precisamos atuar nisto. O fundamental dentro desse processo é a desburocratização. Nós temos hoje um engessamento muito grande da máquina para a contratação, para a eficiência que é necessária, em virtude não só de novas tecnologias, mas também de agilidade operacional dentro dos portos. E este modal, este segmento portuário, ele clama por uma agilidade muito grande, principalmente nos tempos atuais, que é muito diferente de 20 a 25 anos atrás. Hoje, você tem incremento de inúmeras tecnologias. E essas tecnologias também passam por transformação. E toda vez que ela passa por uma transformação, evidentemente, você tem que partir para uma atualização. E se você tem um sistema muito engessado de contratação, de atualização e assim sucessivamente, evidentemente que você vai gerar uma série de entraves. Isso aconteceu recentemente na questão da dragagem. Nós estamos vivenciando este processo agora na questão de infraestrutura, que é o acesso, o novo acesso ao Porto de Santos. E aí você tem três atores distintos. Você tem o município, você tem o Estado e tem a federação. Cada um faz ou tenta fazer a sua parte e de uma forma ou de outra, não na mesma velocidade ou talvez caminhando em conjunto, o que pode gerar algumas problemáticas num futuro não muito distante. Um retardo, né? Talvez um retardo ou talvez uma não aderência de projetos. Porque como você faz projetos paralelos e você não tem o projeto do todo, talvez você tenha alguns entraves num futuro não muito distante. Fabrício, você acredita que a gente consiga privatizar a dragagem? Sim. E ela é o caminho. Chega de retórica. Temos que ser práticos, tá? Seja na forma tradicional de uma concessão, como é feito nos rodovias. Sim. Aí não precisa fazer mais nada. A lei está pronta, basta a vontade política, fazer a licitação e conceder a iniciativa privada. Ou num arranjo, que aí sim é um novo arranjo, teria que ser feito aí talvez uma mudança na lei, mas permitir que os operadores portuários do porto assumissem essa operação e eles mesmos fizessem a dragagem, recebessem por isso evidentemente, mas eles pudessem atuar nessa dragagem. Se tem alguém que é prejudicado no seu dia a dia com a falta da dragagem, são os operadores que eles investem, é a iniciativa privada que continua investindo no porto e nos seus terminais e que sofre com a ausência da dragagem e com a falta de responsabilidade do governo federal em dragar. Com a falta de responsabilidade da Codesp em dragar. Em dragar da forma que deve ser feita, né? E ainda falando do porto, com o objetivo de criar medidas integradas para controlar acidentes ambientais de grandes proporções, foi realizado em Santos o primeiro simulado do plano de área, conhecido como PAPS. Vamos ver. O simulado começou por volta das 8 da manhã. Este navio se chocou com um pier enquanto tentava atracar. O acidente deu início a um vazamento de óleo. Imediatamente, as equipes do próprio terminal cercaram a embarcação com boias para impedir que o material se espalhasse. Mas a quantidade de combustível era muito grande, cerca de 200 mil litros. O plano de área foi acionado e equipes da Codesp e de todos os terminais do porto de Santos chegaram para auxiliar. Um cerco é montado próximo à ponte ferroviária, onde é instalada uma bomba para drenar o óleo. Exército, corpo de bombeiros, CETESB e IBAMA também são chamados. Apesar de todo o esforço, a fauna é afetada. Bichos de pelúcia representam os animais que passam por atendimento veterinário ali mesmo, em uma tenda montada pelo Instituto Gremar. O simulado foi no terminal da Embraporte, que fica na margem esquerda do porto de Santos. Todas essas ações estão previstas no plano de área do porto de Santos, que envolve os 45 terminais instalados desde Cubatão até o Guarujá. A medida é exigida por lei federal desde 2000 e tem o objetivo de minimizar os danos ambientais durante grandes acidentes. A previsão de acionamento para esse plano de área assume-se que seja já uma emergência de porto mais significativo. Por quê? Todas as empresas que fazem parte do plano de área, as 45 empresas, cada uma delas tem o seu plano de emergência individual. Então, numa primeira resposta, vai entrar o plano da empresa. Numa segunda resposta, entra o plano de emergência da CODESP, que é a gestora portuária, e se esses dois planos, os recursos que estão agregados a esses planos, não forem suficientes, aciona-se então o plano de área para uma terceira resposta, ou seja, espera-se que seja um acionamento para uma emergência de um porto mais significativo. De acordo com a companhia DOCAS de Santos, até hoje não houve um acidente com as proporções do que foi simulado hoje. Aqui no porto, a gente tem algumas pequenas ocorrências de manchas órfãs, que são poucos litros, de 5 a 10 litros, é um cenário mais comum. Um cenário desse a gente nunca teve aqui no porto de Santos, mas as equipes devem estar preparadas, todas devem ter seus planos para atender esse tipo de situação. O treinamento durou quatro horas. Posteriormente, os órgãos e terminais envolvidos vão se reunir para fazer um balanço e discutir melhorias para o plano de área. Tem uma série de coisas para ser ajustada ainda, mas eu vejo como positivo. Foi escolhido uma área que é neutra, uma área que deu para se interagir todas as equipes aqui, e acho que tira-se 70%, acertamos 80% de tudo isso aqui. Eu vejo isso. Max, o objetivo do simulado é óbvio, é tentar minimizar, como disse a Bianca, os impactos quando o acidente acontece. No entanto, como disse o nosso último entrevistado, ainda há uma série de medidas que precisam ser ajustadas. Do ponto de vista de incidentes na área do porto, que é enorme, né? Quais são os desafios que ainda precisam ser vencidos? Natalinha, honestamente, simulados são sempre importantes. Isso cada vez mais vai colocar para que as pessoas fiquem com a prática de atuar, caso haja qualquer tipo de evento. Mas ainda me coloco a questionar a nossa capacidade preditiva. Nós não temos ainda um foco na prevenção. Esse tipo de simulado, ele vem, e é importante, volto a ressaltar a isto, para combater a correção, ao fato que já existe, ao evento que porventura venha a ocorrer. Mas como é que nós vamos tratar a capacidade preditiva? Eu me recordo em certa oportunidade, no qual eu estava nos Estados Unidos, e havia ali uma suspeita de um tornado, de um furacão. E aí, toda a população, ela foi avisada através da mídia, através dos rádios. Os rádios paravam por completo e começavam a dar a informação, e a informação adequada para toda a população. Se aquilo viria a ocorrer, não iria a ocorrer, para que a população pudesse se tranquilizar, se mobilizar. E aí, você começa a fazer uma avaliação da capacidade preditiva, de prever. Evidentemente, o tornado, ou aquele furacão, não aconteceu da forma como estava sendo previsto. Mas, eles preveniram, de alguma forma, a população, e fizeram uma previsibilidade de algo que poderia ocorrer. Eu acho que isso é o que nós precisamos fortalecer. Evidentemente, ações como esse simulado, demonstram aí, talvez, ou transferem uma tranquilidade para a população, porque você tem isso embaixo dos seus olhos. Você percebe aí uma movimentação muito grande de todos esses atores que estão ali. Muito pelo acidente que aconteceu na ultracargo, né, Nath? Evidentemente, não só a ultracargo, mas também a questão da local frio. E Porto tem risco. Nós não podemos ser demagogos nesse sentido, não é verdade? O que nós precisamos fazer é nos prepararmos para podermos prevenir esses acidentes e incidentes e também corrigir esses acidentes ou incidentes que a gente venha a ter por ventura no futuro. Fabrício, por que é tão difícil a gente trabalhar a prevenção? Porque custa. E geralmente esse custo não é, as autoridades e até a própria iniciativa privada não querem ter. Então, quando tem custo envolvido, fica uma espécie de, é você que é responsável, um passando a batata quente para o outro. Repasse de responsabilidade. Aí, quando a tragédia acontece, o recurso e o custo tem que ser aplicado de qualquer maneira. Até que a gente tem conseguido algumas coisas importantes. Por exemplo, a CODESP, salvo engano, ela é a única autoridade portuária que determina que abastecimento dos navios seja colocada naquelas boias preventivas. Então, isso já é um grande avanço preventivo. Então, não pode ser feito abastecimento no Porto de Santos... Sem as boias. Sem as boias. Caso, porque ali existe o risco eminente de vazamento de óleo. Então, se acontecer, já está feita a prevenção. Esse tipo de coisa é importante, mas custa. Tem um custo alto. Alguém está pagando essa conta e ela tem que ser paga. Então, na medida que, quando entender que isto não é custo e isto é investimento, a prevenção vai ser mais fácil. Se você tem na prestação de serviço, Fabrício, uma série de impostos, esses impostos são em cadeia, né? Eu acho que, de uma certa forma, também, o governo poderia motivar estas empresas, dando aí ou concebendo, talvez, incentivos em relação a essas questões de tributos para a prestação de serviço na relação de prevenção de acidentes ou incidentes. E aí você começa também a fortalecer esse mercado e, de uma certa forma ou de outra, prestar um serviço melhor para a sociedade. Sem dúvida. Agenda do Porto Oferecimento Grupo Iaman Segurança Patrimonial E Brasil Porto Logística Estamos de volta e, nesta sexta-feira, recebemos Maxwell Rodrigues, consultor portuário e apresentador do programa Porto e Negócios, e Fabrício Pierre Domênico, também consultor portuário. Fabrício, antes da gente continuar os temas que nós faltamos, foi bem difícil conseguir trazer você aqui, né? Foram várias semanas de tentativa e você sempre viajando, principalmente para Brasília. Como é que está o clima lá em Brasília, frente às denúncias que envolvem empresas portuárias, envolvem a JIF, envolvem corrupção? Bom, o setor portuário, ele está vivendo um momento único com a publicação do decreto 9048, que modifica o decreto 8033, que regulamenta a 12.815. Esse monte de número para dizer o seguinte, existe uma nova regra. O que é interessante é que essa nova regra, ela não foi feita para uma empresa. Essa nova regra não foi feita para beneficiar uma única entidade. Mas um setor como um todo. Mas um setor como um todo. E até peço desculpas por conta da minha agenda, mas a agenda, ela está nesse fervor, justamente porque hoje a gente está sendo convidado, chamado para discutir esse tema no país inteiro e com várias empresas que estão interessadas em saber como o decreto se aplica à sua realidade, ao seu contrato. É lamentável que possa haver algum tipo de suspeita em cima desse decreto. Eu espero que seja rapidamente afastada essa suspeita. Primeiro, porque foi um decreto, e eu presenciei isso, foi um decreto debatido com todo mundo. E muito esperado, né? Foi um decreto que foi feito, ele é fruto de um debate, de um grupo de trabalho que tinha de um lado o governo, de outro lado, várias entidades. Não eram empresas, entidades. A BTP, a BTL, a Abitra, tinha uma série de entidades que representavam dezenas de empresas. Sem dúvida. Então não foi feito isso na calada da noite, não foi feito isso no gabinete a portas fechadas. Isso foi feito de forma muito aberta. Então isso é fruto de um debate de meses e que teve aquele formato final. A gente espera porque, ou eu posso falar que o setor portuário está reagindo. O setor portuário gosta da nova regra e está indo ao encontro das regras existentes lá e significa investimento. Você concorda, Marcos? Eu acho que o investidor gosta de perenidade. Sem perenidade não tem investimento. E o decreto contribui bastante com isso, principalmente em virtude das novas reformulações que foram feitas. Uma delas que eu acho bastante importante é a questão de dar aí uma liberdade um pouco maior nessa relação do investimento. Antigamente esses investimentos eram bastante engessados e precisavam de uma série de anuências, o que gerava mais processos, mais burocracias e mais entraves dentro desse processo. Uma segunda grande transformação foi a questão da renovação destes contratos por um período de 35 mais 35. Eu acho que isso é bastante importante e também demonstra um pouco mais a questão da perenidade. Só que aí, só para o telespectador ter uma ideia, se um terminal por alguma razão ou por uma questão operacional, isso acontece no dia a dia dos portos e dos terminais, necessitasse, por exemplo, construir uma nova área administrativa ou uma nova área operacional, que não fosse uma construção tão muito grande. O nível de aprovações e autorizações era tão grande que era mais fácil não fazer aquela construção. Hoje, o decreto também gera esse tipo de flexibilidade para que você possa ser cada vez mais eficiente dentro da sua operação. Então, assim, eu sou favorável à questão do decreto 9048. Eu acho que ele passou por uma reformulação em virtude, principalmente, Fabrício, eu acho que em relação ao aprendizado que essas concessões tiveram no passado. Eu acho que o mercado também, ele sofre transformações em virtude das lições aprendidas. Você inicia, você tem um decreto, você tem uma normativa, uma legislação. Então, essa legislação é colocada em prática e, evidentemente, 100% de tudo aquilo que foi planejado, talvez, dentro daquela legislação, você não consiga colocar em prática e aí está no momento no qual você precisa rediscutir. E eu acho que isso foi o que veio acontecendo e é bastante importante isto para o segmento. Como o Fabrício mencionou, a questão do investimento é o que nós necessitamos nesse momento. E o dinheiro não some, o dinheiro não desaparece pelo mundo. Os investidores, eles continuam aí com o potencial de investimento e buscando oportunidades para investimento. O que nós não podemos ter é uma demagogia demasiada aqui dentro do nosso país, aonde você tem que investir e não ganhar por esse investimento. Eu acho que a iniciativa privada, ela tem que rentabilizar, o investidor tem que rentabilizar. E aí você tem um processo cíclico, econômico maduro, seguro e sustentável. Tem uma empresa do posto que está aqui para fazer caridade, né? Vamos e convenhamos. Esse decreto também traz, além da perenidade, o que o setor brigou muito, que é a questão da segurança jurídica, né? Exatamente. O decreto, ele traz algumas inovações, como o Marco já disse, aumentou o prazo do arrendamento para 70 anos. Então, qualquer licitação que ocorrer, a partir de hoje, o arredatário poderá ter até 35 anos e poderá ser renovado por igual período ou vários períodos. Acho que essa é a grande inovação que o decreto traz. Porque, necessariamente, você tem um investimento que não precisa de 35 anos, precisa de 10 anos para poder fazer o retorno dele. Então, para que o empresário, ele teria que se comprometer com algo que é incerto e duvidoso de 35 anos, ele pode se comprometer com algo mais factível, 10 anos. A outra grande inovação foi de que preservou os contratos existentes. Os contratos existentes também podem se adequar a essa nova regra. Com exceção daqueles feitos antes de 93, né? Com exceção dos anteriores a 93. Posterior a 93, todos podem. Isso dá equidade, o que é importante na área comercial e na área do negócio. Se você tiver dois entes que movimentam a mesma carga, com regras diferentes, com certeza isso vai dar um desequilíbrio em um dos contratos. E quem paga, no final das contas, esse desequilíbrio é eu, é você, somos todos nós. Porque nós estamos falando de concessões públicas. E quando se fala em concessões públicas, desequilíbrios, quem acaba pagando é o cofre público, que é o nosso imposto. Com o decreto, fazendo e nivelando todos na mesma base, isso evita desequilíbrios e, portanto, evita que o contribuinte pague por algo que não pediu e não é de sua competência. Você acredita que a polêmica com relação às concessões anteriores a 93 se resolva? Olha, ela ficou mais polêmica do que já era polêmica, né? Especialmente depois da delação, né? Então, é algo que precisa ser enfrentada. Tem dois lados da moeda. Primeiro, esses contratos, eles não têm culpa de ter nascido antes da lei. É como penalizar todo mundo que tem acima de 55 anos, não pode ter mais aposentadoria. Pô, mas só porque eu nasci... A segunda é, ok, e o que faz com isso? Quer dizer, tem que ter uma solução, porque tem vários contratos anteriores a 93 que estão judicializados, estão lá sendo discutindo a justiça, não tem investimento, não tem o que fazer com eles, não dá para fazer nada, enfim, fica aquilo... Travado. Travado. Então, é preciso destravar. Qual é a solução? Não sei. Mas precisa ter uma solução. Você sugere? Eu acho que, cada vez mais, nós precisamos partir para a descentralização. Eu acho que é isso. Eu acho que o plano diretor, ele tem que estar efetivamente no governo federal. E quanto mais você puder dar aí a posição de deliberação para as companhias docas individuais de cada estado, eu acho que a gente vai conseguir trabalhar estes problemas que foram mencionados pontuais pelo Fabrício de uma forma muito mais veloz, talvez. Fazer este tipo de movimentação também não é muito fácil, a gente sabe disso. Voltando também à questão do decreto 9048, a gente sabe que esta questão, principalmente da renovação, que foi pontuada pelo Fabrício, de acordo com o período, vem bastante ao encontro aí dessa tiers de retorno de investimento e o payback também, muitas vezes. Porque você também enfrenta momentos econômicos no nosso país, muitas vezes, não muito bons, não muito saudáveis. E aí, aquele planejamento que você fez do teu investimento, para que você pudesse ter um retorno de investimento, por exemplo, há oito anos, há nove anos, se você enfrentar um momento econômico muito ruim, isso naturalmente vai acabar sendo prorrogado, em virtude daquela situação pontual. E aí você tem o quê? Flexibilidade. E quando você tem flexibilidade para que você possa manobrar, você acaba se tornando mais competitivo, você acaba naturalmente sendo mais seguro, gerando talvez mais empregos e contribuindo também para a retomada econômica que é necessária. Vamos falar de um outro assunto também ligado ao setor e que movimentou a semana. Atrasos no abastecimento de embarcações atracadas no Porto de Santos vem causando prejuízos e dores de cabeça aos agentes de navegação que atuam no Caio Santista. Em alguns casos, as partidas dos cargueiros acontecem até oito horas após o programado. Como consequência, os navios são obrigados a aumentar a velocidade, o que acarreta em um gasto de combustível até três vezes maior. As informações são do Sindicato das Agências de Navegação Marítima do Estado de São Paulo, Sindamar. Segundo a categoria, na maioria dos casos, o término do bombeamento vem acontecendo depois do final das operações de embarque e desembarque de mercadorias, o que causa um transtorno entre agentes marítimos e os terminais, que ficam impedidos de receber novas embarcações, enquanto o abastecimento não é concluído. Fabrício, além do gasto econômico para o telespectador entender quando uma embarcação, quando um processo demora até oito horas a mais para ser concluído, quais são os prejuízos? É prejuízo na veia, porque a embarcação, ou ela vai tirar a diferença na velocidade, colocando em risco, inclusive, a própria segurança marítima, ou ela vai ter um atraso no outro porto que ela tem que escalar. Isso significa prejuízo, seja para o embarcador e seja para o armador. Sintetizando, é custo Brasil na veia. Então, quando o armador fala, vamos escalar o Brasil, o frete começa a ficar maior. O frete começa a ficar mais caro. Por quê? Porque ele sabe que vai ter esse tipo de atraso, ele sabe que vai ter esse tipo de prejuízo. Isso pode causar o redimensionamento de cargas, de repente, para outros cargos? Isso tira a competitividade do Brasil. Na medida que o frete, que é um insumo importante na importação e na exportação, fica mais caro, a mercadoria ou se torna menos competitiva lá fora, ou a importação se torna mais cara. Então, no final, quem paga a conta somos todos nós. Por quê? Porque este custo é repassado para a população. Este custo é passado para a produção. É isso que é preciso quem está em casa entender. Muitas vezes, quando a gente fala muito da relação porto-cidade, que ainda aqui é muito distante e que precisa ser mais próxima, porque isso tudo impacta na vida de quem está nos assistindo, não é mesmo? Exatamente. Ou tira emprego, ou porque tira a competitividade, a gente exporta menos. Ou fica mais caro ali, na gôndola do supermercado. Isso tudo é reflexo de coisas assim, somatória de pequenas coisas que dão grande custo ao Brasil. Nathalie, eu acho um amadorismo monstruoso, situações como essa, principalmente em um dos maiores portos do mundo. Eu sempre costumo fazer esta analogia, e eu gosto disso, um porto trabalha praticamente muito similar a um aeroporto, nessa questão operacional, respeitando as suas devidas proporções e assim sucessivamente. Então, vamos imaginar que você está dentro de um avião, e dentro desse avião, para que você possa se locomover para uma outra cidade, haja um atraso do abastecimento, um atraso representativo. É evidente que o seu avião não sai no horário, é evidente que o seu avião não vai chegar no horário, e muito possivelmente, esse avião, ele vai comprometer uma série de outros aviões que estão ali circundando outros aeroportos e o espaço aéreo, para que possa gerar o pouso que nós sabemos. Então, isso gera um efeito problemático logístico muito grande em toda a cadeia portuária. E esse tipo de situação, eu mencionei inicialmente, é muito amadorismo. A gente não pode ter esse tipo de situação. É como se no aeroporto de Guarulhos, por exemplo, faltasse combustível. Nós temos ali quantos voos por dia. Ou esperasse todo mundo embarcar para começar a abastecer o avião. Exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido a gente ter notícias como essa hoje, em 2017. Chegamos ao último bloco do Bom Dia Baixada desta sexta-feira. Hoje, dando destaque para as notícias que movimentaram o setor portuário. Na bancada comigo, Maxwell Rodrigues, consultor portuário, apresentador do programa Porto Negócios, aqui da Santa Cecília TV, e Fabrício Pierre Domênico, também consultor portuário. Dois armazéns externos do Porto de Santos, o 35 e o 36, serão demolidos. No local, serão erguidos novos viadutos de acesso ao Complexo Santista. Obras que integram o projeto da Avenida Perimetral da Margem Direita, no trecho entre o Macuco e a Ponta da Praia. A demolição dos armazéns foi autorizada pela ANTAC. Hoje, os dois armazéns integram a área arrendada pela Libra Terminais, na Avenida Mário Covas, a antiga Avenida Portuária, na Ponta da Praia. O cronograma inicial prevê 30 meses para a conclusão dos serviços. Assim, a companhia DOCAS, a CODESP, espera concluir tudo até o ano que vem. Primeiro, vocês acreditam que esse prazo vai ser cumprido? É possível, né? Evidentemente que em obra pública, sempre a gente tem que desconfiar de prazo. Mas é possível. E vem em boa hora. Tem tudo a ver com o que a gente havia discutido nos primeiros blocos sobre acessibilidade. Hoje, esse caminhão tem que ir lá até o mercado de peixe, fazer a volta ali, ou fazer um retorno um pouquinho antes, travando a Perimetral, travando ali a Mário Covas. Então, dessa forma, esse viaduto vai ligar rapidamente o caminhão que está indo descarregar, vai pegar o viaduto e já vai estar ali dentro da Libre, dentro do Porto, para fazer a sua descarga. Então, isso tem a ver com rapidez, com eficiência e aí sim, tirar custo do Brasil. Você acredita nesse prazo, Max? Eu acho que o prazo pode ser cumprido. Ele é viável para uma obra como essa? Se você tiver a contratação no período correto, se você não tiver a judicialização dos processos de contratação, que muitas vezes acaba ocorrendo, eu acho que o prazo é completamente factível. Mas eu fico preocupado um pouco em relação a esse projeto, porque eu quero crer que o projeto também, e aí você mencionou a Libra Terminais, que é o PLTS, é o novo terminal ali que vai ser reformulado pela Libra, ele também deva acontecer com a mesma velocidade, para que você tenha ali o conjunto desta obra para dar todos esses benefícios que foram pontuados aí pelo Fabrício. E uma das coisas que é importante também é a remoção da linha do trem, Fabrício. Se nós não removermos ali a linha do trem da forma como ela deve ser, nós precisamos afastar ela um pouco mais, para que você não tenha ali os entraves que nós temos hoje, muito dificilmente também a gente vai gerar todos esses benefícios que a gente quer. Ou seja, eu vou ter o retorno da forma como foi mencionado pelo Fabrício, mas eu vou continuar com trânsito ali toda vez que eu tiver uma manobra de trem. Então, muito possivelmente, a gente vai resolver um pedaço do problema, mas não vamos resolver o problema num todo. Dá para, de repente, esse projeto contemplar a retirada dessa linha do trem? Sem o projeto que vai ser implementado também pela própria Libra Terminais, eu tive a oportunidade de ver, ele também acabou se tornando público, eu creio que muito dificilmente consiga, até porque nós temos ali o corredor de exportação, a partir do armazém 40, que também, de uma certa forma, vai ser afetado por todo esse projeto. Então, ele precisa ser um projeto um pouco mais macro. Estão fatiando esse projeto? Ok. Mas nós precisamos ter uma visibilidade do todo também. Esse fatiamento não acaba sendo perigoso, Fabrício? Olha, só me engano, esse projeto de realocação das linhas ferroviárias existe. Hoje, a ferrovia está sendo deslocada mais para o canto, justamente, provavelmente, ele passa embaixo desse viaduto. Lá na ponta da praia, no corredor de exportação também, já tem o projeto definido de qual vai ser o arranjo ferroviário ali para os terminais de grãos. E a própria construção da perimetral, previa e prevê, salvo, volto a dizer, salvo engano de informação e de memória, eu acho que esse projeto já está em execução. Então, porque não tem o menor sentido, e o Max tem toda a razão, se fizer uma coisa, não fizer a outra. Acredito que as duas coisas estejam sendo feitas. O que é importante, volto a dizer, na questão da acessibilidade, na questão de você evitar os entrados logísticos. Eu estou levantando essa bandeira, até porque, assim, a gente não pode finalizar um projeto sem um outro. Eles devem acompanhar o mesmo ritmo ou a mesma velocidade. Aí eu vou acrescentar mais uma pitadazinha nisso tudo, que é a relação da manobra dos trens ali no corredor de exportação. Nós ainda não resolvemos isso. Os trens continuam entrando aí com seus vagões, algo em torno de 100, dependendo aí da locomotiva. E aí você tem um problema com a relação da manobra. E aí você vai continuar fazendo a manobra, retrocedendo esses vagões, o que pode, mais uma vez, contribuir para a problemática do trânsito naquela região. E falando em transporte ferroviário, o governo estuda obrigar a concessionária de ferrovias MRS Logística a construir uma nova linha, o Ferro Anel Norte, como contrapartida à prorrogação de seu contrato por mais 30 anos. A obra com 53 quilômetros e ossada em 4 bilhões de reais evitará que a carga com destino ao Porto de Santos transite pela capital paulista. A prorrogação dos atuais contratos de concessão ferroviária está prevista na Lei das Concessões, sancionada na semana passada pelo presidente Michel Temer. A mesma legislação prevê que ao ganhar mais tempo na administração da malha, a concessionária fará um pagamento ao governo federal que pode ter a forma de investimentos em novas ferrovias, não necessariamente na própria malha. É uma moeda de troca justa? Para mim, sim. Na medida que você... Uma importante obra de infraestrutura com esse arco, que é o Ferro Norte, a parte norte do arco ferroviário, que é evitando o trem passar pela capital, proporcionando que a carga possa chegar continuamente ao Porto de Santos, evitando os transtornos para a população de São Paulo e da grande São Paulo, isso jogando para que a iniciativa privada possa fazer, aí é aquilo que a gente discutiu. Não vamos ter a dúvida de que isso vai ser feito, não vai ter atraso, não vai ter licitação, não vai ter judicialização. Então, é uma troca justa e vai beneficiar a muito. É um jogo de ganha-ganha. Ganha-ganha? Eu creio que sim. Uma das coisas que a gente precisa potencializar é o modal ferroviário. Nós temos que cada vez mais potencializar esse modal no Porto de Santos. E aí, para um plano diretor, falando em governo federal novamente também, nós precisamos repensar a questão das bitolas. Nós temos uma diferença muito grande nas bitolas em relação aos estados. Já existe tecnologia disponível para isso. Esse é o primeiro passo em fazer uma nova malha ferroviária, mas também nós precisamos começar a pensar no escoamento desses commodities que vem aí, por exemplo, do Mato Grosso, entre outras localidades, para o Porto de Santos. E aí a gente tem alguns desafios. É o primeiro passo. É um processo de ganha-ganha. Para que a gente faça qualquer processo de transformação, a primeira medida a ser tornada é o início. Estamos iniciando, mas o processo de transformação ainda é grande. Muito maior do que simplesmente essa relação de troca, né? É o início, Nathalie. Eu acho que é importante iniciar. Nós não estamos criticando aí a motivação. É fundamental. Eu acho que é um processo de ganha-ganha. Mas o processo ainda é um pouco maior do que esse que nós estamos iniciando atualmente. Fabrício, a gente tem pouco mais de quatro minutos. O Max falou da questão do investimento na malha ferroviária e eu vou um pouquinho mais além. Qual é a importância da gente investir na integração dos diversos modais que nós temos para o escoamento da nossa produção? É fundamental. O país continental como o Brasil não pode pensar em um único modal. A gente, por várias décadas, pensou só na rodovia e no caminhão. Negligenciamos a hidrovia, esquecemos a ferrovia. E esses modais, eles juntos, eles podem beneficiar a carga, podem beneficiar o produtor e beneficiar a população como um todo. E dá para fazer um sistema integrado, né? É menos custo. Agora, você sabe uma das coisas que mais atrapalha essa intermodalidade é a burocracia. É nota fiscal de CMS de um estado que não pode passar para o outro. Não tem a comunicação, né? É a troca de nota fiscal quando sai do rodoviário e vai para o hidroviário e coisa e tal. Quer dizer, nós temos que ter uma frente de obras em que tem que investir em ferrovia. E de unificação de sistemas, né? Hidrovias, importante. O Brasil tem um potencial hidroviário enorme, não utilizado. Você sempre se usa os Estados Unidos como exemplo. Vai lá e vê o Mississipi como é utilizado. Você vai na Alemanha ou na Europa, você vê como é que funciona a distribuição de carga no continente europeu. É por hidrovia, basicamente. E aqui no Brasil não conseguimos explorar, seja por questões ambientais, seja por questões burocráticas, seja porque não tem quem financia. Então, nós precisamos investir. Agora, do outro lado, precisa combater a burocracia. Precisa ter uma unificação de sistemas também, né? Tem que ser facilitado. Sem dúvida. Porque é muito mais fácil para o produtor chegar, contratar um caminhoneiro e falar que está aqui a nota fiscal, entrega lá, do outro lado do país. Pronto, acabou. Quando isso envolve mais de uma modalidade, aí a encrenca começa, a burocracia emperra. Então, é preciso investir em duas frentes. Para que a gente consiga acabar com essa burocratização, termo que eu gosto muito e que eu aprendi com o Maxwell Rodrigues. Mas, Fabrício, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade e pelos aprendizados que eu pude absorver nessa sexta-feira. Eu que agradeço. Obrigado pela paciência do telespectador, agradecer ao Max, a você e espero ter novas oportunidades para a gente poder estar discutindo sobre o Porto. Sem dúvida. Max, muito obrigada pela tua participação novamente aqui no nosso programa. Venha mais vezes, você está sempre convidado. Obrigado também pela possibilidade de aprender um pouquinho mais sobre o Porto nessa sexta-feira. Eu que agradeço. É sempre bom estar aqui sexta-feira, até porque sexta-feira é um dia feliz. Agradeço a todos os telespectadores que sempre acompanham o Bom Dia Baixada. A gente percebe aí cada vez mais a audiência, além de qualificada, é uma audiência quantitativa. A gente percebe cada vez mais a adesão de pessoas no programa é maior. E agradecer também ao Fabrício. Sempre estar com o Fabrício é uma aula. Aula, quem esteve aqui hoje, fui eu. E você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Não esqueça de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos e bastidores. E nossa página no Instagram e no Twitter. Eu volto na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Bom fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho